Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PC do inscrito aqui do canal e hoje eu vou apresentar pra vocês um PCzinho que é muito bom. Ele tem alguns componentes antigos, mas que são de ótima qualidade. Então vamos aí a configuração do Rodrigo Pereira, que é o de número 222 aqui no canal. Vamos começar aí com as imagens que ele mandou do gabinete, que é um Thermaltake Commander MSI. Um gabinete que é bem antigo, mas que dá suporte pra cable management. Ele tem esse design que é bem característico da série Commander, inclusive já até saiu a segunda versão desse gabinete. Ali na parte frontal ele tem dois USBs 2.0 e entrada e saída de áudio. Galera, um dos problemas desse gabinete é que ele não tem suporte em formato de gaveta ali pras baias dos HDs. E com isso vocês já sabem, a dica que eu dou é sempre rotacionar esse HD de forma que os cabos SATA fiquem virados pra parte frontal. E no caso ele tem um HD de 500GB que é da Seagate. Essa é a visão geral que eu peço aí pra vocês tirarem. Essa imagem é bem importante porque eu posso dar dicas aí de como arrumar os cabos. E galera, no caso do Rodrigo, a fonte dele não tem um cabeamento muito longo. E isso acaba impedindo de fazer um bom cable management. Por isso que é bem importante a gente comprar sempre fontes que tenham um cabeamento mais longo. Mas ainda assim, com um pouquinho de paciência, eu acho que dá pra melhorar aí o cable management. A placa mãe que ele tá usando é uma H61M P21 da Gigabyte. Uma placa mãe pra processadores da segunda e da terceira linha de processadores de Intel. E no caso, ele tá usando aí um i3 de entrada, que é o 2100. Ao lado, na parte das memórias, temos dois pentes de 4GB, modelinho da Kingston, sem aquela dissipação, aquele modelo bem padrão mesmo. A placa de vídeo é uma GTX 460. Quanto tempo eu não vi aí uma GTX 460. Esse modelo é da MSI. E já tinha aí a refrigeração Twin Frozer 2, que é a dissipação padrão das placas da MSI. Essa placa de vídeo, galera, apesar dela ser um pouquinho antiga, ela vai ter aí um desempenho muito legal nos jogos. Ele mesmo colocou aqui na descrição que o PC dele rodou Battlefield 4 em configuração média em Full HD. Atualmente, o desempenho dela seria bem parecido com uma GTX 650. E por fim, a fonte dele é uma TR2 de 600 watts. Uma fonte que ela é boa sim, ela tem uma qualidade. Porém, devido aos carbos não serem aí envolvidos daquela malha protetora, e também não serem tão longos assim, eu acho que a gente tem aí no mercado outras fontes de melhor custo-benefício. Então é isso, galera. Agradeço a todos os inscritos por mandarem as fotos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like. Valeu, até o próximo e fui!